Música Olá meninas, o vídeo de hoje vai ser sobre um assunto que nós amamos conversar, que é sobre cabelos Muitas de vocês me perguntaram o que eu faço no meu cabelo, o shampoo, o que eu uso nele, que ele fica tão brilhante assim Então eu resolvi fazer esse vídeo pra mostrar pra vocês que produtinhos eu uso, se eu uso química, hidratação, todas essas coisinhas que nós mulheres amamos saber Pra poder compartilhar com vocês as diquinhas que eu tenho Vamos começar falando como que realmente é meu cabelo, se ele é liso, se ele é ondulado Meu cabelo na verdade é ondulado, eu nasci com ele todo encaixadinho, tonhoi-oi, uma fotinha minha de pequena aqui pra vocês verem como ele realmente é Mas ele sempre foi fino, mas ondulado Aí quando eu completei 9 anos, que foi aquela época, aquele auge da progressiva, do alisamento Minha irmã mais velha fez, e eu acho que, eu não lembro muito bem, mas ao ver eu quis também alisar meu cabelo Eu sei que sempre foi meu sonho alisar o cabelo Vê se pode uma coisa dessa, gente Mãe, onde é que você tava nessa hora? Não sei 9 anos de idade, fazendo uma progressiva, mas sim Alisei meu cabelo com 9 anos de idade E desde então nunca mais foi o mesmo, eu sempre alisei, 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 alisei Que é o que tá hoje Na verdade, ele é muito fino, meu cabelo, pode parecer grosso na câmera, mas ele é bem fininho, embaraça muito fácil Todas as vezes que eu vou no salão, as pessoas começam a pentear e começam a embaraçar E eu sempre falo, deixa que eu penteio, porque eu já sei meu jeitinho, ele sempre embaraça E toda hora, bateu um vento, embaraçou Fiz tal coisa, embaraçou E é demais Então desde 9 anos eu aliso meu cabelo Antes eu fazia aquelas progressivas mais fortes, que eu até usava aquela máscara Vocês lembram dessa época de formol? E ficava bem chapadão Mas aí chegou uma hora, eu acho que é uns 2, 3 anos atrás Eu falei, chega, eu não quero mais ficar com esse chapadão Eu quero minhas pontas onduladas Que eu ficava ondulando com a chapinha e não durava Aí o que eu fiz? Comecei a alisar só da raiz até o meio Eu não alisava as pontas, eu sempre alitava as pontas E fui fazendo isso até que ele tá assim agora, as pontas são onduladas E a raiz é lisa e ele fica bem natural desse jeito Eu gosto do jeito que ele fica Eu gosto de como ele fica um ar mais natural Não fica aquela coisa chapadona Eu posso usar tanto liso quanto ondulado Essa foi a minha escolha Antes eu fazia alisamento lá em Ribeirão Preto E eu moro em Sorocaba E como a minha irmã estudava lá e ela gostou A gente sempre foi de ficar andando em cabeleireiros Até gostar de um salão e se adaptar pro alisamento dele A gente sempre morreu muito de medo de estragar nosso cabelo Porque como a gente faz desde pequena, muito tempo Aí sempre tinha esse pezinho atrás Aí a minha irmã descobriu um salão muito bom Lá em Ribeirão Preto Aí eu fui pra lá e eu fiz, eu acho que durante um, dois anos Só alisamento lá Aí eu pedi pro meu cabeleireiro Qual que é o produto que eu usava E ele me passou Que é o Salvatore Blue Gold Que é uma selagem, não é nenhum alisamento Eu sempre confundo com essas coisas Mas a partir de um momento eu comecei só a fazer selagem Eu não fiz mais alisamento Então foi essa selagem que eu comecei a deixar mais ondulado Ele começou a ficar mais leve Com mais natural E mais brilhante também Que foi a selagem Blue Gold Do Salvatore Acho que é assim que fala Fazia um ano Que eu não fazia mais selagem Mais alisamento Mais nada E eu sempre faço duas vezes ao ano Que era metade do primeiro E metade do primeiro ano, né Dividi em metade, semestre Primeiro semestre, segundo semestre Então eu sempre fazia duas vezes ao ano Aí eu acabei ficando um ano sem fazer E ia enrolando, enrolando Ah, eu vou fazer daqui a pouco Vou fazer daqui a pouco Acabei me enrolando demais Até que eu conheci o Salão Pele e Pele Aqui da minha cidade Que eu amo Eu faço tudo lá Tem tudo lá, gente Eu super confio Eu amo os produtos profissionais Que tem lá Então eu tenho que confiar muito no salão Pra eu mexer com o meu cabelo Eu fiz a selagem Tá pegando o nome pra vocês? Eiffel Acho que é Eiffel Eiffel que fala Na verdade eu acabei de fazer Meu cabelo está com a selagem E olha, não tá aquele liso chapado Ele tá aí hidratado Tá com as pontas onduladas Do jeito que eu gosto Então é como eu falo pra vocês Diferente entre alisamento e a selagem A selagem ela vai hidratar seu cabelo Vai baixar o volume E você tem a opção de deixar mais onduladinho nas pontas Já alisamento ele pode danificar seu cabelo Depende muito do produto Do profissional que você escolhe Eu acabei optando pela selagem Que é o que eu mais gosto agora Eu sinto que o meu cabelo alisa E mantém, hidrata E fica um ar mais natural Eu costumo fazer no meu cabelo também Hidratação Não é sempre que eu faço Eu tento hidratar o máximo em casa Com aquelas ampolas Mas chegou uma hora Que não tava mais dando Aí eu fui lá no salão também E tirei foto pra vocês A máscara que eu fiz Que é essa da Kerastase Que o nome é Kerastase Cromacom Eu tive Não sei nem como eu escrevi aqui Que é esse rosa da Kerastase Que foi a última hidratação que eu fiz Amei Meu cabelo ficou tão macio E com tanto brilho Tá aqui ó Tá o brilho até agora Todo mundo fala Ai, tira só as pontinhas Ai, não quero cortar E vai adiando O que que eu fiz pra isso? Porque eu adoro comprimento Eu gosto de cabelo comprido Até postei no meu face Aquele corte de cabelo Que só tira os fios Errou! Só tira as pontas duplas Eu fiz esse corte Super amei Super indico pra vocês também Porque não mexeu no meu comprimento Porque não mexeu no meu comprimento E hidratou Já todas as pontinhas duplas Do meu cabelo Tem coisa melhor do que tirar Todas as pontas duplas Sem tirar o comprimento? Não! Fiz ele também E agora que eu fiz essa selagem E cortei um pouquinho também Porque eu tenho o costume De sempre estar cortando De seis em seis meses Pra o cabelo crescer E ficar mais hidratado E ficar mais bonito Que shampoo que eu uso E como eu lavo meu cabelo? Eu lavo meu cabelo Os produtos estão no meu corpo Eu lavo meu cabelo Dia sim, dia não Dia sim, dia não Vou intercalando Como ele é seco Não é oleoso Eu consigo ficar um dia sem lavar Eu uso o Alce São esses dois produtinhos Que eu gosto muito Não sei porque Eu acho que é porque Meu cabelo é seco Que eu gosto bastante Que ele é um pouquinho mais oleoso Ele hidrata mais E como eu sofro Pra pentear meu cabelo Eu sempre pentei no banho Esse condicionador Me ajuda muito a pentear E eu gosto bastante De deixar um Gente, eu não uso Kerastase Eu não uso L'Oreal Eu não uso nenhum shampoo Assim, nada demais Eu uso esse mesmo Que é o Alce Aí eu sempre lavo meu cabelo E eu protejo Quando eu vou secar Este é um protetor Que eu uso Eu vou deixar uma foto aqui Porque eu acho que não vai focar Que é da Lanza Hair Repair Living Protector É, eu acho que é isso? Não sei Sempre pego um pouquinho dele Passo E faço em todas as pontinhas Do meu cabelo E sego o meu cabelo E eu também gosto De passar no final Pra reparar as pontas Pra ficar com mais brilho Mais hidratado Não ficar com aquelas pontinhas ressecadas Esse daqui da Kerastase Que é aquele olhinho Pra passar no final Vou deixar também uma foto aqui Que eu acho que não vai focar É um óleo da Kerastase Eu já tive vários olhinhos Eu gosto muito Mas esse da Kerastase Dá um brilho Que fica impecável Eu gosto bastante E também Tem esse É, é Protetor térmico Que é da Unique One Gente, eu devo estar falando tudo errado Não sei se eu estou falando certo os nomes Ele é um protetor térmico Então eu sempre uso um protetor térmico Pro meu cabelo Pra proteger do secador Eu seco todo dia meu cabelo Eu não sei como ele tá hidratado Porque Caiu Todo dia eu tô secando meu cabelo Mexo com o secador Sempre Tô fazendo escova Não é secando, secando É fazendo escova Puxando Todo dia Eu seco ele Epa, epa, epa Para o vídeo Que eu tenho uma surpresa ótima pra vocês Vocês estão vendo esse código Que tá aparecendo na tela Desde o começo do vídeo Não é à toa não, gente Uma surpresa que eu e Pelipeli Preparamos pra vocês É o desconto que vocês vão ter no salão Quem for inscrito no meu canal Então pra você que é inscrito Só tem que fazer uma simples coisa Quem é de Sorocaba Quem é de região É só ir no link aqui embaixo Que eu vou deixar na descrição do vídeo Clicar no link Preencher Colocar a estética que você quer Se quer cuidar do cabelo Se quer cuidar do corpo Se quer cuidar da pele Cuidar da unha Opa, derrubei o negócio aqui Vocês escolhem o que vocês querem fazer E vão colocar esse código Que tá aparecendo no vídeo Lembrando que toda semana Nos vídeos novos que eu for postando Vai ter um código novo Pra ir atualizando Então você vai pegando o código Colocando lá Se cadastrando E gerando cupom de desconto E é só ir no salão E aproveitar o desconto Que vocês vão ter Mas não se esqueçam Que é pra quem é inscrito no canal Quem quer conhecer o salão Vai amar Espero que vocês gostem Meninas, eu acho que essa Era as dúvidas de vocês Mais ou menos isso Porque o meu cabelo Na verdade ele é enrolado Ele não é liso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se tiver mais alguma perguntinha Pra me fazer Pode deixar nos comentários Que eu vou responder vocês sempre Se inscrevam no canal Me sigam nas redes sociais Aquele beijo pra vocês Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau